Olá meninos e meninos iniciando mais um vídeozinho aqui para o canal lindezas no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês um tapete muito econômico eu tô amando fazer já fiz um outro parzinho montei um kit e já vendi é sucesso na certa tá com pouco barbante aí em casa quer utilizar as minhas sobras e tá sem ideia então vem comigo assistir esse vídeo mas antes te convido a se inscrever aqui nesse canal se você ainda não é inscrito compartilhar aí com uma amiga e com um amigo e também deixar o joinha que me animem muito a tá fazendo vários videozinhos aqui gente eu tô tão encantada com o resultado que ficou esse tapete é sobrinhas das sobrinhas que eu estou fazendo esses esses tapetes tô montando kits e tô conseguindo vender na realidade eu tô montando a minha pronta entrega mas uma cliente entrou em contato comigo querendo um tapetinho econômico aí eu mandei a foto do outro kit que eu montei se eu tiver a foto eu vou deixar aqui para vocês estarem vendo as cores que eu utilizei nesse kit gente e já vendi esse aqui esse kit aqui eu ainda não posso eu quero estar juntando vários kitzinhos aí com sobrinhas de barbante para poder fazer uma ação de bem então se você tá em casa desanimada que tá com pouco barbante não sabe o que fazer junto carrafa se inspire nesse kit que eu vou estar mostrando aqui para vocês gente totalmente feito com sobras o resultado ficou muito lindo eu vou abrir agora aqui ele vou mostrar para vocês eu não arrematei os fiozinhos eu tenho que tá arrematando daqui a pouquinho eu vou tá arrematando e colocar já o preço e deixar embalado tudo certinho para minha divulgação que eu vou estar fazendo o candy color aqui para mim gente é um sucesso sempre consigo tá vendendo aqui as minhas pecinhas nesse tom aqui vou abrir aqui para vocês o tapetinho ficou gente eu fiz esse biquinho aqui eu achei que ficou uma gracinha não sei se tem vídeo desse tapetinho com esse bico aqui porque eu achei que ficou muito fofo eu achei que ficou delicado e olha só que lindo gente para vocês não tá parecendo a cor real aqui gente é um amarelinho bebê utilizei rosa bebê no outro ali eu utilizei uma carreira com a sobra que eu tinha lilás e azul bebê tô utilizando essa base gente que é uma base muito fácil rápida para fazer você quer produzir bastante tapetinho já fa eu fiz de um dia para o outro eu fiz aqui as duas bases na cor amarelinha até tem outro pronto porque era uma sobrinha realmente isso me adiantou bastante que eu consegui fazer aqui os dois tapetinhos tranquilamente aqui no meu dia e agora eu vou tá medindo aqui para vocês saberem certinho quantos que ficou qual foi a medida aqui do nosso tapete os tapete gente ele ficou com 63 centímetros por 42 centímetros 63 centímetros por 42 centímetros eu vou tá pesando aqui para vocês vou dar uma dica aqui também no vídeo vou colocar aqui a minha tampinha tampa vou apertar o botãozinho aqui para a gente estar aqui gente é muito econômico esse tapetinho e 224 gramas você gasta aí para poder fazer este tapete vou dar uma dica aqui para poder te ajudar aí a fazer até uma ação de vendas para vocês conseguirem vender bastante gente manzinho menor aqui os tapetinhos porque porque eu quero chamar a atenção das clientes esse tapetinho eu vou fazer uma ação de venda e vou vender um pouquinho mais barato eu vou fazer uma outlete dos tapetes de crochê aqui da rafa então eu fazendo essa outlete aqui eu consigo chamar mais clientes para as peças novas que eu vou estar fazendo aqui mais elaboradas ao decorrer aqui dos meus dias então como esses tapetinhos econômicos feito todos com sobras de barbante eu vou conseguir atrair mais clientes fazendo aí minha outlete do crochê cada tapetinho desse aqui aqui gente saiu para mim por três reais reais e 12 centavos então eu gastei aqui para fazer para produzir aqui esse joguinho para produzir esse tapetinho três reais e 12 centavos o kitzinho vai sair por três seis reais e 24 centavos eu gastei aqui para produzir esse kitzinho aqui super econômico rápido e fiz esse biquinho gente olha que graça eu vou mostrar bem de pertinho aqui para vocês olha que gracinha que eu fiz deu um charme a mais aqui nesse tapete eu amei aqui o resultado e se vocês quiserem que eu gravo aqui a videoaula desse tapetinho aqui bem simples mas que fica com resultado muito bonito para você poder vender bastante em conta e na sua região coloca aqui no comentário hashtag eu quero que eu venho com a videoaula desse tapete espero muito que essas dicas que eu dei aqui no vídeo te ajude a vender aí monte os kitzinhos não perca aí os próximos vídeos que eu vou falar certinho vou explicar como que vai funcionar são de venda da minha outlete do crochê não quer perder os vídeos então já se inscreve se você não for aproveita junta e todas as sobrinhas se vocês quiserem eu venho com o passo a passo dá para a gente usar a criatividade e fazer esse tapetinho aqui de várias cores eu agradeço a você que ficou até aqui muito muito obrigada um beijo aí no seu coração e até os nossos próximos vídeos